Não fique estressadinha, calma amor, não se exponha Você é tipo panduco, em casa é gostosinha Mas fora passo vergonha Tuts, 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 quero bem Tuts, 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 quero bem Hoje eu fico com a outra pensando em você Se eu tô com uma, pra ela eu tô casado Se eu tô com duas, ela diz que tô safado Se eu tô com três, ela me chama de tarado E se eu tiver com mais... Calma, 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 calma Tuts, 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 tuts Posso até ficar com ela, mas é pensando em você Posso até ficar com ela, mas é pensando em você Posso até ficar com ela, mas é pensando em você Quero bem, posso até ficar com ela, mas é pensando em você Quero bem, hoje eu fico com a outra Mas é pensando em você Não fique estressadinha, calma amor, não se esponha Não fique estressadinha, calma amor, não se esponha Você é tipo pantufa, em casa é gostosinha Mas fora faço vergonha Hoje eu fico com a outra, pensando em você Quero ver Não fique estressadinha, calma amor, não se exponha Você é tipo panduco, em casa é gostosinha Mas fora faço vergonha Tuts, 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 quero ver Tuts, 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 tuts